E começa hoje o pagamento do abono salarial 2020-2021 para mais de 700 mil trabalhadores nascidos em agosto. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O abono pode ser sacado até 30 de junho do ano que vem.